Eu coloquei na cabeça com seis anos e queria ser jornalista. A minha brincadeira favorita na época era entrevistar minha mãe com um microfone feito de desodorante. Os anos passaram, eu entrei na UFAO, me formei e realizei meu sonho de virar jornalista. Aí, nesses seis anos de profissão, eu já fiz um pouco de tudo. Já apresentei jornal, agenda cultural, previsão do tempo, já fiz reportagem na TV e me apaixonei pelo webjornalismo. E agora eu estou enfrentando um novo desafio num território que já é praticamente minha segunda casa, a internet. Eu sou o Dereck Gustavo e agora estamos juntos no Acta.